Chegar aqui e ter um bar, Eusebio, eu vou querer agora do teu bar, 500 reais. Eu tô na China, aqui naquele filme do japonês, que chega lá e quer o dinheiro, sem pagar os impostos legais. Quer dizer, associação é um imposto, associação é um imposto, e que você tem que pagar pra você ter direito. Se você não paga, você não tem direito. Eu tô querendo alugar três ônibus pra gente fazer um protesto. Não um protesto, um trabalho socialista com o governador Eduardo Campos, o doutor Fernando Bezerra Coelho, o Paulo Ferrari, que é o presidente da União daqui de Pernambuco, um trabalho. Mas eu não tenho dinheiro em caixa, associação, pra alugar três ônibus pra fazer esse trabalho. Aí o que é que eu vou fazer? Eu quero fazer meu trabalho sem política, eu quero fazer meu trabalho socialista com o povo. Pra eu fazer um trabalho desse que eu tô querendo hoje, tem que ter político. Porque se eu não tiver político, eu não vou ter como fazer esse trabalho. Quer dizer, fica difícil. Quer dizer, nós unidos, nós somos fortes, porque eu acredito uma coisa. A ilha, há mais de 200 anos, que nós vivemos aqui na ilha, há mais de 200 anos, e essa ilha é nossa. É nossa. Se quer ter o estaleiro, nós não somos contas. Não, não, não. Que venha beneficiando a comunidade, que venha integrando ao povo, fazendo curso de capacitação, que nem todo mundo tá sendo feito, mas que pare por aí. Que tem outras empresas, sim, que ocupam as áreas que não têm morador. O morador nativo da ilha Tatuaca quer ficar na ilha, e nós somos permanentes na ilha. Se nós temos algum direito digno, e nós queremos desfrutar desse direito. Se nós temos o direito de ficar na ilha, e nós queremos ficar, não sair da ilha. Porque eu acho que é muito difícil, você ter uma vida que você tem hoje, um lazer que você tem hoje, sair pra ir pra uma rua, badelada, você não ter educação pra criar seu filho. Porque nós nativos aqui, nós estamos nascidos como índio. Nós criamos nosso filho como índio, tirando nossa sobrevivência da terra e da pesca. Pra nós sair pra fora, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que ter outras atividades pra dar pro nosso filho. E lá fora o que nós vamos encontrar é a violência, a morte e a criminalidade. Isso é muito difícil pra eu, pra você, pra você criar seu filho. Minha mãe teve 12 filhos, criou tirando a sobrevivência do mãe. E esse mãe tá se acabando com o desenvolvimento dos homens. Hoje o maior alcance do mundo é o homem, que destrói com o meio ambiente e que não repõe outra da mesma forma. Nós queremos ficar na nossa ilha de Tatuoca. E isso é muito importante pra nós. A gente tem que fazer esse trabalho integrado e fazer esse trabalho junto com o povo. Agora pra isso nós temos que ter união. Se nós não tiver união, fica difícil a gente conquistar esse nosso espaço. É isso que a gente tem que fazer, viu? Você vê, dentro da Tatuoca, há muitos anos que se roda pra tirar a turma daqui. E eu, vem em cima, em cima, apelando, apelando, apelando. E tudo que eu faço, a turma compreende tudo que eu digo a ele. É, um pouco. Porque não adianta você ter leitura. Mas sim a sabedoria. Que a sabedoria do homem é a melhor coisa importante do mundo. Se todos nós tivéssemos a sabedoria que você tem, que eu tenho, e que minha mãe tem, e que ela tem que estar cozinhando, seria muito bom. A nossa cultividade é a cultividade indígena. Até o nome de Tatuoca se chama Tatuoca porque é indígena. É indígena. É, uma coisa que a gente tem que fazer esse trabalho indígena. Você vê que o coco é rapado, o coco é rapado, tira o leite do coco em naturalidade. Não é coco em produção. Porque se você rapar um coco, tirar o leite dele e botar numa garrafa, ela vai caseira. Vai caseira. Né? Aqui é uma cultividade que temos, natural. E por que não nós continuar com essa cultividade? Isso é muito bom pra nós. Agora nós temos que se unir e pegar o melhor pra nós. O milho nosso aqui a gente planta e colhe ele para fumê-lo. Se nós não deixar essa cultividade vai se acabar. E um dia a gente vai, nossos filhos, nossos netos, não vai ter a mesma cultividade que a gente está montando hoje. A gente tem tudo. Tem a cultura, tem o caju, tem o doce pra quem sabe fazer. Pra quem sabe fazer, pra quem gosta de fazer. Pra quem vai fazer. Aí esse trabalho ele vai levar pra São Paulo. Aí ele vai divulgar na internet. Por que não é isso, esse menino? Que eu disse naquele dia, que eu disse assim, ó Ed, tá bom de encerrar por aqui porque o pessoal daqui daí do Tatuoca, ele vê o furdum suavei da casa dos outros. Mas pra ele dizer a verdade, na hora que tem, ele não lhe. Não tem nada. Não tem nada. É que ele trabalha, ele trabalha, ele vai levar.